Opa, vamos nessa! Com o tempo bom, o Celta Azul, daqui a pouquinho, bola rolando, chega mais! Tem narração do Gustavo Vilani, opa, sou eu, e o Caio Ribeiro nos comentários. Você não pode perder por essa, aumenta o volume, não saia daí! Eu só espero um bom empenho das duas equipes, que não fiquem só na retranca. Na tela, quem tem a missão de fazer esse estádio explodir! Esse é o 4-5-1, é o esquema tático dele, Caio, me conta. Eu gosto, Vilani, sem a bola o time fecha bem, tem 9 na marcação. Com a bola, dá pra chegar com 6 na frente, mas sem ficar exposto demais ao contra-ataque. Por outro lado, olha só, quem é que começa o jogo? Fora de casa! Caio, eles entram em campo num 4-1-2-1-2, entendeu? Uma formação versátil, mas que exige muito dos 3 meias de frente. Com um volante só, você corre o risco de perder o meio de campo. Apita o árbitro, ele toca na bola, começa o jogo a partir de agora, vamos nessa! E que eles entrem ligados, a fim de jogo. Derlei. Enfiada perigosa, quero ver! Dominou o cruzamento, tá apertado. Gol! De cara! Pra abrir o placar, Caio! E nada como fazer o gol logo cedo, pra ganhar confiança pra partida. Botaram a marcação na roda e souberam esperar a hora certa pra acelerar. E aí bobeou a defesa, deixou ele livre na área. Ele conseguiu dominar e bater pro gol. Eu confirmo o placar 1 a 0. Leu bem a jogada, antecipou o passe. A equipe desce pro ataque. Quero ver, cruzamento na área. Frio! Desarma dentro da área. Faltou um pouquinho. Lateral. Leu bem, se posicionou e cortou a bola. Boa bola enfiada. Deu na trave! Coitado dele, Vilani. É horrível quando dá a sensação que a bola vai entrar, mas bate na trave desse jeito. Ele já tava quase comemorando o gol de empate. Sobrou o campo pro time jogar. Chega a marcação numa boa. Antecipa a defesa. Chega bem pra roubar. Chega bem pra roubar. Leu bem a jogada, intercepta o passe. O placar é bom. Vão rodando a bola de pé em pé esperando a melhor oportunidade. Leu bem a jogada, intercepta a bola. Derlei. Segue com a bola no ataque. É pra fazer! Errou! Inacreditável, Caio. Era pra ampliar o placar. Vilani, um gol perdido assim, pode acabar dando moral pro adversário se recompor. Eles podem crescer no jogo e conseguir o empate. Vem combate, ele protege. Pode vir ataque perigoso por aí. Recupera a defesa. E o lance era bom. Um passe errado. Lateral marcado. Derlei. Dividida precisa. A bola é dele. Dá pra bater. Pode fazer atenção. Na trave. Tá viva. Veio de graça. Agarra e fica com a bola. Que susto, Caio. Bota susto nisso, Vilani. Acho que todo mundo viu aquela bola na trave. É só fazer. Pra fora. Que perigo. Que chute foi esse. E já são 15 minutos do time visitante dominando o jogo. O curioso é que mesmo controlando o jogo, o placar segue aberto. A vantagem de um gol ainda é perigosa. Passe interceptado. Boa leitura de jogo. Entrega a bola. Passe ruim. E eles vão descendo pro ataque. E eles vão descendo pro ataque. Passe errado. É arremesso. Vamos ter mais um minutinho de bola rolando aqui. O árbitro encerra a primeira etapa. 1 a 0 no placar. Daqui a pouco toda a segunda etapa. Achei que ele foi bem nos primeiros 45 minutos, Caio. E você? Foi um primeiro tempo de protagonismo. O gol que ele marcou tá valendo a vitória parcial. A pita o árbitro. A bola começa a rolar. Vamos para o segundo tempo. Bora pro jogo. Leu bem. Se posicionou e cortou a bola. O toque é interceptado. Vem descendo em direção ao gol. Que chance pra empatar. Bola cruzada pra trás. Cara a cara pra empatar. Gol! Gol! Vai empatar o jogo! Pra voltar pra partida. Pra buscar a virada. Nesse replay a gente vê como eles tiveram paciência pra rodar a bola até encontrar o espaço. E aí ele ficou de cara pro gol. Não tinha como errar. Um a um no placar. Jogo aberto. Um a um no placar. Um a um no placar. Rouba legal. Só a bola. Eles se mandam no ataque. Intercepta e mata o ataque. Derley. Tava de olho. Deu o bote. Interceptou bem o passe. Dá o bote. Limpo. Saiu a bola. É tiro de meta. Vamos para a substituição. Vem fôlego novo no time. Passe errado. Direto na marcação. Para tentar desempatar o jogo na construção. Rodando a bola de um lado para o outro. Corta o passe dentro da área. Para desempatar, atenção. Gol! De quem sabe, de quem tem frieza. Ele passa à frente no placar com esse gol. Está aí a repetição para você, Cláudio Coutinho, o grande técnico do Flamengo, dizia. É a teia de aranha, marcação alta. Esse tipo de marcação é difícil de manter fisicamente o tempo todo. Mas é muito eficiente. Dois a um no placar e a bola volta a rolar. O time não se assusta com a torcida contra e tem mais posse de bola. Mas não consegue converter essa posse em chances de gol. Não é à toa que estão perdendo. Ou o time tenta ser mais objetivo ou a reação não vai pintar. Deu bem a jogada e intercepta o passe. Que jogada linda! Deu muita brecha a marcação. Futebol coletivo de aproximação. Quem tem a bola tem duas, três opções para o passe. A bola vai girando, girando, rodando, Caio. Tocando com qualidade e usando muito bem os espaços do campo. Leu bem a jogada, intercepta a bola. Estava de olho, deu o bote, se antecipe e corta. Cinco minutos para o apito final. Uma vitória magra vai se confirmando. Faltou um pouquinho de precisão, a bola saiu. Arremesso de graça. Placar favorável, o time vencendo. Vem substituição para renovar o fôlego. Protege bem a bola. Corte, corta bem. Boa leitura. Pode ser o gol. Gol! Dá a alma para empatar o jogo no finalzinho. A finalização veio no canto que estava com cobertura. Não foi aquela bola cruzada que dificulta mais a defesa. Me parecia uma bola defensável. Dois a dois, que jogo! Apita o árbitro. Final do tempo regulamentar. Tudo igual por aqui. Vamos nessa! É a primeira cobrança da disputa. Bateu e a gol! Foi lá e fez o dele. Bateu para o gol! Joga a luva, goleirão. Que isso! Ele tirou onda! Acabadinha! Mandou bem demais. O goleiro é que não deve ter curtido. No ângulo, bateu bem demais e a gol. É difícil pegar essa, Vilani. Cobrança perfeita. Defendeu o goleiro. É gol! Ele converte. E é gol! Com confiança, ele faz. Defendeu! Importantíssima defesa na batida do pênalti. Bate para o gol! Não deu para o goleirão. Muita pressão nas costas dele. Se não fizer, acabou. Atenção! Pegou! Acabou! O goleirão estava lá para conferir, Vilani. Vamos ver o replay do pênalti defendido. Atenção! É gol! Atenção! 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 Obrigado por assistir.